Então o teu livro de cabeceira é a Bíblia, né? Mas eu já vi você falando também que tu já foi ateu em um momento de fraqueza, não sei o que. Não, você tem dúvidas, né? Qualquer pessoa tem momentos que a fé falta, né? Mas falta hoje ainda? É, pai, afasta de mim esse cálice, não aconteceu isso? Falta ainda hoje a fé? Mas em alguns momentos falta, né? Sempre tem, a única opção que a gente tem nesse mundo, o livre-arbítrio não é pra você fazer o que você quiser, você só tem as opções de obedecer ou desobedecer. Ou você vai entregar, ou você vai servir o diabo ou a Deus. Por cima do muro é do diabo. Não existe uma terceira opção. Em cada momento da nossa vida, a gente tem duas alternativas. Entregar, seja feita a vossa vontade, ou seja feita a minha vontade, não é isso? A minha vontade é a desobediência, a rebeldia é repetir o erro de Adão, não é isso? É, segundo a Bíblia. Mas como é que tu ficou tão cristão assim, cara? Rapaz, se você fizesse o que eu faço, você ia ter certeza que existe diabo. Tá, por quê? Eu sirvo há 17 anos, tirando um bebê de parabrisa e família na ferragem e um outro morrer. Esse meu trabalho é 17 anos. Deus, se você visse o que eu vejo, se você entrasse nas cadeias que eu entrei, você não ia ter nenhuma dúvida que existem entidades satânicas, não é isso? Tem muita gente que acredita em Deus e que não tem diabo. Ou seja, tinha aquele nefário, que é aquele padre viado lá com a... Bom, você é meu brother, se eu soubesse que você era assim, não é isso? Aí ele disse que não tem diabo, não é? Tem pessoas que acreditam que existe um Deus sem existir entidades satânicas, não é? Rapaz, de onde eu venho, a maioria das pessoas acreditam que existe Deus a partir da constatação que existem satanais, não é isso? Que existem entidades de baixo, não é? É assim que funciona, é mais pela constatação de que existe o mal. É, depende, né? Você pode ir pelo amor ou pela dor, não é? Cada pessoa tem seu caminho, não é não? E o teu foi o quê? Rapaz, você trabalhando onde eu trabalho, é muito difícil você... Você não ter uma constatação muito real, não é? Que existem entidades satânicas, não é? Eu tive formação católica, eu fiz crisma, fiz primeira comunhão. Estudei na escola católica, mas era escola católica de mentira. Eles mentiram pra mim, eles... Onde eu fiz primeira comunhão, onde eu fiz crisma, era a teologia da libertação. Tipo assim, era militância política muito pesada, né? É, não só eu, mas toda a sociedade brasileira, ela tá passando por um processo de busca de... Pra combater os excessos que foram impostos pelo governo. Você conhece a terceira lei de Newton, você lembra disso? A lei da ação e reação. Bolsonaro nunca existiria se não existisse desarmamento e kit gay. Ninguém nunca teria ouvido falar quem é Bolsonaro. Bolsonaro foi uma reação, aí eles quererem tocar na honra das crianças, não é? Houve uma proposta, houve compra de material pra empurrar negócio de imagem, de imagem, 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 de descrição, de penetração anal pra criança de 7, 8 anos. Na hora que chegou nesse ponto, aí os caras disseram não negativo, aí você não tem condição de me governar, não é isso? Aí houve a reação. Na hora que o cara começou a inventar de tirar a arma do cara que mora a 300km da fazenda e prender o cara porque tem uma arma de socar, é que foi o basta que a população reagiu, não é isso? É, Bolsonaro nunca existiria se o PT não tivesse, como é que chama, abusado do direito dele, né? O PT e todos os governos, quem começou o desarmamento foi o Fernando Henrique, né? Se eu não posso acusar o PT, nem Lula, nem Dilma, reduziram o número de armas que eu posso ter no Sinar-me e Bolsonaro reduziu, né? É isso. Tu é meio puto com o Bolsonaro também, né? É, ele é um colaborador com o PT, né? Tu se considera um cara de direita, é isso? Rapaz, isso... Você é um escravo. É, mas só existem dois lados, não é isso? Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás, não é isso? Não sei. Quem é Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E quem é o pai de quem tá mentindo? Você serve a seu pai, o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Minha mãe fala do tempo inteiro. Esses caras, inclusive, mudam o significado das palavras o tempo inteiro. A definição de neoliberal, durante 40 anos, era o cara que era a terceira via, que é PDT, que é esse pessoal aí, né? Que quer um estado forte com campeões nacionais, não é isso? Não são esses fãs de campeões nacionais que se denominam terceira via hoje, que apontam e dizem, você é o neoliberal, não é isso? Tipo, eles são os neoliberais. Só que o neoliberal, na definição correta, antes da década de 80, que o termo foi degenerado, né? O que é inflação aí, PCA? Inflação é aumento da base monetária. Só que o governo não pode chegar na televisão e dizer que aumentou 30% a inflação. Eles inventaram outra mentira lá pra dizer que aquilo é inflação, não é isso? Agora mudaram até mulher, pô. Mulher com pênis, não sei o quê. É isso, os gays degeneram até termos que tem no Antigo Testamento, né? Se o cara começar a vir com conversa de mentira, você já sabe quem é o pai dele, não é isso? Tá. Pois é, eu não tenho um dever como cristão de me opor uma porra dessa? Já foi demonstrado, formalmente, há mais de 50 anos, há muito antes da gente nascer, por uma disciplina chamada Public Choice Theory, que quando você tá em um regime de exceção, onde a ilegalidade é a regra. A ilegalidade é a regra, você concorda comigo? A maioria das pessoas que matam outras vão presas, a maioria das pessoas que roubam outras vão presas, a regra é a legalidade ou a ilegalidade nesse país? É, a ilegalidade, se for esse o ponto de vista. Isso, a regra é a ilegalidade, a aplicação da lei não é a regra, não é isso? A aplicação da lei é excepcional, isso é uma questão de fática, que até em corpos no chão você consegue... Depende, se tu não paga pensão, a lei vem rapidinho, por exemplo. A maioria dos caras que não pagam pensão, eles desaparecem, não pagam, chegam lá e dizem que não tem renda e tem renda informal, não é isso? A maioria dos caloteiros no Brasil são executados? O calote vale a pena nesse país? Vale. Vale a pena ser vagabundo honesto nesse país? Esse é o critério. E aí? Mas vai voltando. Se é um estado de exceção, estado de exceção, em qualquer estado de exceção, só existem dois votos. Você pode votar com armas de maneira organizada e violenta, você pode votar com os pés, não colaborar com aquilo. O Bitcoin é a única oposição real que existe em qualquer país ditatorial nesse planeta. Não votar em Putin, vai tirar Putin do poder na Rússia? Não. Não votar em Zelensky, vai tirar Zelensky do poder, que inclusive suspendeu as eleições para o tempo indeterminado, vai tirar Zelensky da Ucrânia? Não. Comprar Bitcoin para o russo vai tirar riqueza de Putin? Comprar Bitcoin na Ucrânia vai tirar riqueza de Zelensky? Inclusive eu conheci vários ucranianos em Portugal que não conseguiram sair com 200 dólares no bolso. Nenhuma pepita de ouro que inclusive o dono do partido lá de Bolsonaro responde a ação criminal por causa de uma pepita de ouro de mil dólares, não é isso? Agora com o Bitcoin eles levaram gerações de riqueza na cabeça deles. Do mesmo jeito que Jesus, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Ele disse muito, quando perguntaram expressamente, você veio revogar a lei, o que ele disse, você lembra? Tu que é um cristão. Você casou na igreja, você não casou na igreja lá? Você tá aí, pô. O quê? Ela só passar de fazer a mulher, não é isso? A gente faz o que a mulher pede, né? Eu também já fui em templo, sei lá, de candomblé, isso não quer dizer que eu sou um especialista. Mas tem que ter algum conhecimento do candomblé, você tem que entender o que tá acontecendo ali, não é isso ou não? Eu não sei, eu faço alguma ideia, mas isso não quer dizer que eu entendo, por exemplo, o que é o Exu. E a maioria da galera que vai pra templo de candomblé é pra comer de graça issozinho, não foi isso aí, seu negócio do caruru, não? Nesse sentido, cara, eu já saio de casa, eu já saio... Quando eu fui conversar com o posto Exu lá, a primeira coisa que eu falei foi cara, eu nem acredito que você é uma entidade. Porque eu fui lá ver com a Apple. Você não assistiu Nefarios, não? Pô, mas... Você assistiu Nefarios? Mas o que isso tem a ver com a realidade? Mas você assistiu esse filme, Nefarios? Não, não. Pô, racista, esse filme é muito realista. Inclusive, o psiquiatra florense, ele é convencido do... É um processo de convencimento. O cara diz, é exatamente essa sua. Eu nem acredito que você existe, que você tá incorporando, não sei o que lá. Não é isso? Aí o cara, ele passa o processo de demonstração. Sem nada de paranormal, só com fatos da realidade. Mas não é um filme, cara. Rapaz, é um filme bem realista, viu? É que assim, quando você usa o argumento, cara, eu tenho 17 anos de polícia e eu, porra, o meu trabalho me leva a chegar a essa conclusão. Ou é uma das razões pra eu chegar a essa conclusão. Eu entendo. Mas como eu não sei, como eu te disse ali fora, eu vivo como se Deus existisse. Aposta de Pascal. Pois é. Mas é um pouco mais profundo. Se não existe Deus, você se armou, você renunciou ao medo e à ansiedade e se existir um Deus, você ganhou uma coisa mais valiosa que existe. Porque é a Minimax, que chama no Teoria dos Jogos, é uma opção que você se beneficia em qualquer uma das alternativas, não é isso? É verdade. Mas você acha que uma pessoa, o cara que não acredita em Deus, ele é ateu. Ele tem várias formas de enxergar a realidade a partir desse pensamento. Ele pode, por exemplo, achar que nada faz sentido e, portanto, ele pode ser imoral, ele pode ser antiético, etc, etc, porque, afinal, nada faz sentido. Ou ele pode escolher, por exemplo, viver essa experiência que é o máximo da maneira mais, da melhor maneira que ele pode. Isso. Tem um cara, inclusive, chamado Hans Herman Ropa, que ele demonstrou formalmente que só existia o critério racional e o objetivo de moral, que é o PNA. Já vou falar em PNA, princípio da non-agressão. Eu não posso fazer do que eu quiser com o meu dinheiro, então seus olhos são maus. Quem disse isso foi quem? Parábola dos trabalhadores das vinhas, não é isso? Intervenção de contratos privados entre adultos é satânico, não é essa lição lá? Mesmo que te pareça justo, não é sua autoridade sobre o contrato privado que cada um recebia um denário, não é isso? Pronto. É isso. Mas voltando ao início da conversa do Public Choice, o Public Choice demonstra que uma ditadura de exceção, quando não tem lei, não adianta votar. Então você vai, de maneira organizada, fazer uma guerra violentamente. Eu não vou fazer guerra, eu vou ser exterminado, eu não vou enfrentar o exército e nem a polícia de país nenhum. E a segunda alternativa é não violenta, é não colaborar com isso, é votar com os pés. O Bitcoin é a única oposição possível. Não se pode fazer oposição sem isso. Até os caras tipo o Brasil Paralelo que acha que faz oposição, serve ao PT. Cada pessoa que paga no Pix, no cartão ali, você está dando o CPF do cara para ser objeto de expurgo. Enquanto essa empresa e qualquer outra que se ache oposição não utilizar Bitcoin, eles vão ser meganhas, vão ser compassas, do regime dominante desse país, do governo e de tudo que o governo fizer de criminoso, porque eles estão financiando voluntariamente e dando e violando a própria obrigação que eles têm de preservar a identidade de quem está colaborando com o negócio deles. Se tu pudesse apertar um botão para amanhã não ter estado, tu apertaria? Depende se fosse me dado a essa autoridade. Não existe nada sem preço. Eu estou pensando só em uma parada hipotética. Na sua casa tem estado? Na sua casa, as regras que você faz com sua mulher são determinadas por vocês são determinadas por nós dentro do que a sociedade como a gente foi criado e como a gente cresceu e tudo mais. Não tem a ver, não tem como dizer que não tem influência. A maioria das relações não são determinadas por Estado. O Estado determinou as regras para você escolher seu parceiro sexual, você ia obedecer, se mudasse, agora você tem que ter cinco experiências homossexuais antes e tal, te casar e tal. É porque isso não faz sentido também. Ninguém faria uma nova como essa. Não, mas se você provar que não é homofóbico, não é isso? Primeiro era proibido, aí depois era permitido. a tendência é que logo seja obrigatório, não é isso ou não? Rapaz, os homens hoje são cidadãos de segunda categoria. Não existe nenhuma prerrogativa, nenhum direito legal, até onde eu saiba. Se eu tiver errado, bote no comentário aí. Qual o benefício legal do cara ser homem? Aposenta antes, você é obrigado a morrer na guerra, não é isso? Cota eleitoral e Maria da Penha. Inclusive, Maria da Penha, a história já foi demonstrada aí que é tudo mentira, né? A acusação falsa, absurda, né? Pois é. A regra lá, a regra onde eu trabalho, é a falsa acusação, é diariamente. Eu não vou financiar a falsa acusação de estupro, não vou financiar a falsa acusação de Maria da Penha, no meu dinheiro não vai, não vai. Aí tu faz o quê? Compra Bitcoin. Toda grana que tu pega do teu salário, tu compra de Bitcoin? Não, geralmente eu gasto meu salário, eu passei 10 anos gastando menos do que eu ganhava. Hoje em dia, o dinheiro do meu salário é mais relevante no meu gasto, mas eu ainda compro Bitcoin. Essa semana eu estou comprando, está na promoção, caiu 20%. Todas as vezes, depois do halvão, me dobrou menos de 60 dias. É? É, é sábado agora. Entendi, então o bagulho é comprar Bitcoin agora. É, tem um risco, sempre tem risco. Sempre tem, né? A gente estava falando antes aqui. Quem guardou real ganhou dinheiro em que ano? Não ganhou, não ganhou. E por que tu acredita tanto no Bitcoin? Porque não há alternativa, não existe alternativa. Os estados, eles são entidades satânicas. O diabo ofereceu a Jesus os principados e as potestades, que são os governos. Jesus disse que isso não era do diabo. A tua visão de mundo? Iniciar a violência contra pessoas inocentes, tá na regra de ouro de Jesus de amar o próximo com a si mesmo? Total, tá, sim. É o contrário, não é isso? Iniciar a violência contra inocentes é o oposto disso, né? É o oposto disso, sim. Que é o objetivo e o motivo de existirem os governos, não é isso? É o monopólio da violência contra pessoas que não pagarem impostos, não é isso? É que não é só isso, né? São coisas piores do que isso. A nossa Constituição, por exemplo, ela é baseada, a sociedade inteira, inclusive a propriedade privada, ela é fundamentada e limitada pela função social, que é um conceito satânico. É um conceito satânico. É o oposto à honra, dignidade. Existem sociedades de dignidade e de honra. A Constituição social do Brasil é satânica. Ela é contrária. Ela é contrária. A Constituição e a legislação progressista do Brasil hoje são criadas para ir contra os mandamentos bíblicos do primeiro livro da Bíblia. O cara no BBB se separou sem saber que existia um processo de separação. Jesus disse que não existe divórcio. E antes de Jesus, no Antigo Testamento, o divórcio só existia com culpa e quem desse culpa ia ser julgado, podendo se defender e ia pagar por esse divórcio. Divórcio sem culpa. Nenhuma sociedade no mundo existiu por gerações sem reconhecer um Deus e com divórcio sem culpa. Na hora que você dá toda a vantagem para alguém ser oportunista, você vai criar o subdesenvolvimento. Por que o Japão é rico e o Zaire é pobre? O Zaire tem todos os recursos naturais. Por que a Coreia do Sul é uma merda? Não tem nada, nenhum minério, nenhum recurso. É rico e a Coreia do Norte que tem tudo é pobre. Porque o que faz um país ser rico não são recursos naturais, são instituições. É se vale a pena ou não ser vagabundo, não é isso? No Brasil vale a pena ser vagabundo? Sim ou não? Vale. E você investiria num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Concebe o conceito de juros negativos? Aham. O que é isso? É você ganhar dinheiro ao tomar dinheiro emprestado. Isso é alavancagem. O juros negativo é o seguinte, a inflação real é aumento da base. Se você quiser corrigir isso em relação a alguma outra coisa, você tem que corrigir isso pela perda de riqueza do país. Se aumentar agora a riqueza do Brasil em 50%, o Brasil não vai chegar a ser o que era em 2011. Se dobrar a riqueza do Brasil hoje, ele não vai voltar a ser o que ele era em relação ao resto do mundo em 2011. Então, assim, o Brasil... O que é que trouxe a gente pra esse ponto? Instituições. Vale a pena ser vagabundo e não vale a pena ser honesto. Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Bolsonaro não perdoou 90% dos caloteiros? Lula não perdoou 90% dos caloteiros? Vale a pena pagar? Vale a pena pagar IPTU aqui nessa cidade? Tem refis aqui, não? Tem refis aqui ou não tem? Mas se liga. Só um otário paga, meu irmão. Você não tá falando de ser cristão, de bons cuidados, de moral e o caralho, não sei o quê? Você não falou também do... É pra morar em Sodoma e Gomorra ou é pra dar as costas embora? É pra fazer o quê em Sodoma e Gomorra? Mas tu não falou de PNA também e tudo mais? Cara, se a gente tá falando de se vale a pena ou não pagar o fiéis, isso daí é uma escolha que diz muito mais sobre a minha moral, a minha pessoa ou como eu lido com o mundo e como é... Não vejo nenhuma moralidade em não pagar o fiéis, não. Se a regra legal não leva à prisão, eu tô disposto a aceitar a consequência. Eu não vejo problema nenhum com isso. É só ir embora, né? A lei não permite você não pagar? A lei permite... Você vai ser preso? É crime não pagar o fiéis? Se todos os presidentes estão entrando aí, estão perdoando, quem paga o idiota, né? Tá fazendo uma doação lá pro político, né? Você meio que tá pagando pelo teu estudo, né? Que estudo, rapaz? Essas instituições aí é tudo fraude. O governo controlar a educação. O governo quer que o filho do eleitor seja independente, rico, seja inteligente ou que seja pobre e burro. Não quer que seja pobre e burro. Você acha que a instrução formal tem alguma coisa a ver com a educação real? É o oposto. Na Universidade Federal lá da Bahia tinha o maior evento acadêmico da história da universidade e o cu é lindo. Mas aí você chega na universidade e hoje, bicho, parece que você tá... O cheiro é de que você tá num antro de droga, né? Os caras saindo... Os caras parecendo uns mendigos. Na época que eu era aluno, se eu fosse assim, com a calça jeans, o cara ia botar pra fora da sala me escaldar, não é isso? Você tá desrespeitando o ambiente com essa roupa. O que você tá fazendo aqui assim, né? Tem tratamento também pra você deixar de ser heterossexual. Tem hipnose. Eu duvido. Rapaz, hipnose faz você... Rapaz, muda o comportamento. É reprogramação mental. Entra na internet. Tem Antônio Carreiro fazendo cirurgia de barriga aberta sem anestesia. Ele deixa o cara em tronze e abre a barriga do cara. Tá, mas aí também tem aquele médico lá alemão que incorporava. Se abre a barriga do cara não vai abrir a bunda? O quê? O cara... Mas aí nesse caso já tinha também aquela cirurgia do espírito, do médico alemão. E o caralho não era o idade. Aquilo é hipnose. A maioria dos fenômenos espíritas são explicados pela hipnose e Carreiro tem diversos livros demonstrando isso. Tudo. Todos os fenômenos espíritas, Carreiro, inclusive vários outros caras. O cara que foi o mestre do Allan Kardec mesmo, o mesmerismo é uma das disciplinas que são ensinadas em hipnose. O cara que ensinou o Kardec e tal, esse mesmo, já desenvolvia técnicas hipnóticas naquela época. Tu frequenta a igreja? Frequento. Todo domingo eu entro na igreja que estiver mais próxima que adore a Jesus. Meu mestre disse que se tivessem duas ou três pessoas em nome dele lá, ele estaria lá. Só que eu também julgo as pessoas como as igrejas pelos seus frutos, não é isso? As pessoas me julgam pelos frutos que eu produzi a elas, as pessoas gostam de mim porque eu fiz elas ganhar dinheiro, não é isso? Eu reconheço que a igreja católica tem uma primazia porque tem menos de meio milhão de oficiais, de pessoas que são ordenadas na igreja católica e eles têm um rebanho de mais de um bilhão de pessoas e como é que tão poucas pessoas mantêm tantos hospitais, tantas creches, tantas obras assistenciais, inclusive para pessoas e países que nem se me lembra que você quer são cristãos? Eu não vejo, você está vendo um muçulmano dentro da cadeia tirando o cara da droga? Você está vendo esse pessoal aí? Eu sou bloqueado pelo pessoal pró-Israel, Becas inclusive que eu até convidei para ir agora no sábado no evento bitcoinonada.com quem quiser comemorar lá o, como é que chama? O Halvani. Me bloqueou, me expulsou de um monte de grupo dizendo que eu apoiava terroristas como é? Do Ramaz. Do Ramaz. E os caras do Ramaz, os caras pró-Ramaz, pró-Palestina me bloqueando também. Eu sou o sobrinho essa semana aí, cadê? Você curtiu não sei o quê? Você não bloqueou não sei quem? Bicho, eu estou numa guerra de extermínio. Essa guerra não é nossa, isso não é problema meu, meu irmão. Se eu tivesse meu irmão, meu primo, no meio da zorra lá, de qualquer um dos lados, eu ia também estar envolvido emocionalmente. Eu não estou, não tenho nada a ver com isso, bicho, não me envolva nisso. Eu vou dizer o que eu acho que é, não gostou, tape o ouvido, bicho. Eu não vou bloquear ninguém, eu não vou bloquear ninguém, eu não vou fechar meu ouvido a ninguém, não é isso? Cada um pode dizer o que quiser. Eu só vou, eu só vou, como é que chama? Bloquear alguém, se o cara realmente fizer alguma coisa que ameace a minha família, é uma coisa que realmente seja inaceitável, tipo pedofilia e tal, não é isso? Eu também, eu também acho que, bom, opiniões são... Eu não vivi, você já foi em Israel? Nunca fui. Eu também nunca fui, eu vou julgar a porra do que aconteceu há 70 anos atrás lá? Julgar não. É isso, o cara vai dizer, a não sei quem é genocida, não sei o que lá, bicho, não tem nenhum santo ali naquela história, a mesma coisa da Ucrânia, os caras que são pró-rússia lá, dizem que eu sou pró-rússia, os cinéfilos, não, os sinófilos, é um pró-americano, os americanos dizem que eu sou pró-rússia, não é isso? Tipo, eu tenho culpa de dizer a verdade, bicho, a verdade normalmente está em algum lugar no intermediário, o que os Estados Unidos diz, o que a mídia oficial americana diz é verdade, é integralmente verdade aquilo ali, o que a mídia oficial russa diz é integralmente verdade, mas o que é integralmente verdade? Fatual, a verdade vem da lógica e dos fatos. Legal, mas assim, se a gente for pegar hoje em dia, qual que é a comunicação que não vem enviesada, por exemplo? Pois é. Como é que a gente vai saber? Exatamente, você tem que fazer um levantamento de lógica e provas de fato, isso, a verdade vem da lógica e de fatos. As pessoas que acham que não existe uma verdade objetiva servem ao diabo, as pessoas que reconhecem que existe uma lógica objetiva servem a Jesus, inclusive tem um debate excelente do Ratzinger com o Marcuse, sobre isso, ele deixa isso muito claro, diz assim, rapaz, como é que chama? Ele discute que pode existir, como a gente discutiu aqui que existem várias morais e tal, para quem segue a roupa, só existe uma moral, que é o PNA, que foi demonstrado formalmente, mas que podem existir várias morais, mas se você não admitir que existe nenhuma moral, serve a satanás, não é isso? Tudo bem. Você vai viver pragmaticamente, né? Uma sociedade de 200 milhões de pessoas, por exemplo, dá para a gente de fato confiar num PNA em 2024? Dá para a gente confiar que as pessoas não vão se agredir em 2024? O PNA não é para você confiar que isso vai acontecer, não. A única coisa que você precisa confiar, você tem que confiar na seleção natural. A regra do mercado é a mesma regra da natureza, não é isso? É a liberdade imediata pela eficiência. Se você quiser pular do desce e mandar, você pode pular do desce e mandar? Posso. Só vão morrer. Pois é. No mercado, como na natureza, todo mundo pode fazer o que quiser. Se der certo, se multiplica e sobrevive. Se der errado, morre e não se multiplica, não é isso? Você botar mulher para trabalhar, ela reproduz mais ou menos. Você botar na cabeça da mulher que mulher para estudar, ela se reproduz mais ou menos. Que o importante é ser feliz, menos felicidade. Essa fórmula de botar a mulher para trabalhar e estudar como prioridade da vida dela está ou não produzindo uma epidemia de doença mental e desestruturação de famílias em nosso país, em nosso mundo. Qual que devia ser a prioridade dela, da mulher? De todas as pessoas no mundo, a prioridade tem que ser fazer a vontade de Deus, não é isso? O 10% está no Antigo Testamento. O Novo Testamento pede 100% de você. O Pai Nosso, o Serréio Pai Nosso... Cara, então, o teu prisma... O Pai Nosso seja feita a nossa... O jeito que você enxerga a vida é claramente cristão. E assim, a tua lógica... Os muçulmanos e os judeus também acreditam no livro, não é isso? Tudo bem, mas... O gênero está no primeiro de todos, não é isso? Mas o que eu estou dizendo é que assim, imaginar que todo mundo vai compartilhar do mesmo credo que você... Todas as civilizações que deram certo, essa é parte do credo aqui que eu estou dizendo, nenhuma civilização existiu por mais de três gerações que não acreditassem nisso. Todas se degeneraram como estão se degenerando as que mantêm a aposta da modernidade, não é isso? Existe uma crise demográfica ou não? As pessoas, famílias e países que não acreditarem no que eu estou dizendo, elas vão se degenerar e ser destruídas financeira, moral, espiritual e no final fisicamente, não é isso? Não acredito nisso não, cara. Qual o preço do pecado? É a morte. Pois é. O lago de fogo, o inferno é um local, é um estado de espírito, os dois, não é isso? O jeito que você enxerga a vida foi um jeito cristão, é isso. Você pode estar num lugar que é um inferno e você pode estar no melhor lugar do mundo e você está no inferno dentro da sua cabeça, não é isso? Com certeza. Rapaz, quantos artistas, atores, os carabilionários Isso, na minha opinião, é um fato. Você pode estar infeliz tendo tudo materialmente e você pode estar em lugares, meu irmão, que é o inferno, não é isso? Sim, mas não precisa ser cristão para isso, né? Dá para você estar... As coisas que eu estou falando aqui é o primeiro livro da Bíblia. Os cristãos acreditam nisso, também os judeus, os muçulmanos e todas as civilizações que deram certo. E o ateu? Não tem nenhuma civilização que deu certo aí. Não existe uma doutrina estruturada do que é ateu, né? Ateu é o cara que afirma que não existe um deus, né? Agora, tem vários tipos de pessoas que são ateus, não é isso? Imagino que sim, tem vários jeitos de você pensar... Os animistas, por exemplo, as pessoas que adoram a energia, não sei o que e tal, não é isso? New Age, né? Não tem isso aí? Tem de pessoas que, inclusive, tem algum tipo de religiosidade, mas que não acreditam que existe uma personalidade em Deus, não é isso?